Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje, galera. Vamos saber aí como é que você vai estar pegando aí toda a premiação do evento da Anitta, mano, que chegou aqui na hora do Free Fire. Hoje dia 26 de junho, vamos logo já para o que interessa, mano, aqui ó, nesse primeiro íconezinho que tem aqui, que é onde está aqui o evento da patroa no Free Fire, onde a gente vai estar trocando aí tiro certo de hoje, né, dia 26 até o dia 11 de julho. Então você tem aí praticamente aí duas semanas para você estar fazendo isso aqui, para você estar pegando esses tokens. Lembrando que semana passada chegou esses tokens aqui já para você pegar, coletar, né, dos logins. E agora chegou aqui, ó, de 26 a 11 de julho, você vai estar dropando após a partida, mas só que você tem que atentar isso aqui, ó, 5 minutos de jogo, tá? Jogar pelo menos, sobreviver durante 5 minutos na partida para você estar pegando o token. E também no login diário você vai estar ganhando também token, tá? Todo dia você entrando, do dia 1º até o dia 11, você vai conseguir também token no login diário, tá? E no dia, do dia 23 ao dia 29, que eu preparo, você estava ganhando também token. Se não me engano, acho que era 1 ou era 2 que estava ganhando todo dia quando você entrava. Então, nesse período aqui, você vai ganhar alguns de diário e aqui, após as partidas. Qual a melhor partida para você pegar, mano? Tem a partida, você pode estar fazendo essa clássica, né, normal. Pode estar fazendo ranqueada, que vai estar dropando também. E também tem o redenção níveis. No redenção, você tem a chance de ganhar mais do que 2, tá? Aqui no clássico, é certeza você ganhar 2 se você ficar 5 minutos vivo, tá? Então, mano, eu prefiro ir no modo clássico, porque você 5 minutinhos vivo ali é mais fácil do que você ficar ali no modo ali redenção ou qualquer outro modo que vai demorar mais do que 5 minutos. Se você está com pressa para pegar, vai demorar muito, tá? Então, faça no modo clássico aí, 5 minutinhos é mais força, é mais certeza, beleza? E aí, com esses tokens, você vai trocar aqui, né, por essa P90, que é muito bonita, por sinal, que são 15, 20, para você pegar essa SVD aqui, eu acho que é a SVD, tá? Máscara aqui, 20, e a pantufinha, mano, que pantufinha bonita, né? 25 de tokens também. E esse aqui é o avatar também da Anitta, tá? A personagem ainda não veio. Aqui também, nós temos também hoje, também, o Tropa da Patroa, que vai do dia 26 até o dia 11 também, tá? Nesse Tropa da Patroa, o que acontece? Por dia, você fazendo login, você vai ganhar um personagem para você testar ele durante 3 dias. Infelizmente, não tem a Loki nem CR7 aqui dentro, beleza? Mas tem esses outros aqui para você testar ele. Se você não tiver nenhum desses personagens, é só você fazer login, ó. O primeiro hoje vai ser o Antônio, tá? Aí amanhã vem essa outra personagem aqui, a Capela. Tem aqui os outros personagens, tudo, Moco. Tem aqui a Laura, que é boa pra caramba pra Mira. E também tem, claro, né, mano, aqui a Paloma. Pra galera que curte aí, ter bastante espaço na mochila aí, coletando bastante arco. E também tem aqui, isso aqui, galera. Se você já tiver acima do level 10 na sua conta, você vai ganhar isso aqui tudo. 1.500 para upar o personagem, 5 tipos de diamante e mais a personagem Shani, caso você não tiver. Eu só quero o tipo de diamante aqui. E, é claro, isso aqui. A Shani eu já tenho, né, eu já tenho todos os personagens. Mas vou coletar aqui também. Então você vai estar ganhando de graça e a nova personagem também, beleza? A nova personagem não, achando que ele já é personagem. Vamos lá. Trocando de do certo. Aqui é onde você vai trocar os tokens, tá? Esses tokens que você vai ganhar aqui nesses eventos. Você vai me trocar aqui. Eu já tenho 26 tokens, beleza? A cada 5 minutos, 6. Vamos tirar aí com tempo de lobby, com tempo de recomeçar a partida. A cada 6 minutos, 7 minutos no máximo, você consegue 2, certo? A gente vai precisar de 100 para zerar o evento. Que é 20 aqui, 15 aqui, 25 aqui. Aqui já dá 50, mais 10 paraquedas, 60, com mais 5 aqui, 65, com mais 5 aqui, 70, com mais 5 aqui, 5 aqui, 80, e com mais 20, 100. Então você vai precisar de 100 tokens para você zerar esse evento todo aqui, beleza? E como eu disse, a cada 7 minutos, eu vou mostrar aqui para vocês o histórico, como eu estava fazendo. Olha só, mano. O histórico fica feio, mano. Mas, ó, aqui eu durei 6 minutos, 14 minutos, 21 minutos, 8, ó. Daqui onde eu comecei, essa aqui não contou porque essa aqui eu tive que abandonar, mas aqui as outras, ó. Há uma hora atrás, ó, há uma hora atrás eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tokens por hora, tá? Você precisa de 100. Então aí, se você for bem rápido aí fazendo os eventos, você consegue. E num dia você consegue zerar esse evento. Jogando 5 partidinhas, 5 minutinhos, sai. 5 minutos, sai. 5 minutos, sai. Você consegue, beleza? Então, galera, essa é a dica. Já deixa aquele likezão para fortalecer. Lembrando que eu estou fazendo live também na Twitch e no YouTube aqui à tarde. E se você está a fim de ganhar uma grana, cara, o primeiro link no comentário fixado. Baixa esse aplicativo lá, mano. Faz a sua primeira recarga. Mano, está muito fácil, mano, esse aplicativo, tá? Confere ele lá, confere. E depois você me fala se você já ganhou uma graninha ou não, mano. É muito fácil de ganhar, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.